E aí família, tá começando o primeiro Trollada Insana. Amigo, eu esperei muuuito por isso. Meu amigo R Balboa pediu pro Pedrão fazer malabares no farol e depois pedir esmola. Vamos lá? Errou! Pô, meu filho vai mal na escola se ganhando, dando dinheiro pra ele. 5 minutos no farol, velho. O que eu achei que ia ser uma trollada, não foi trollada, velho. Ainda ganhou quanto aqui, deixa eu contar? 3,50. A mulher ficou rindo na minha cara. Tá difícil aí? 5 minutos, 3 e 25. Se você fizer as contas 8 horas por dia, mano, dá pra ir no shopping fazer um rolezinho. Meu amigo Henrique Freze falou, a bola da vez é comer ovo cru. Tá aqui ó, ovo cru. O Orfô vai comer outro, beleza? Beleza. Então tá bom. Abra a boquinha. Não, abra cima. Mastiga. Gorfou. Vai comer outro. Não, olha pra lá. Ali ó. Coisa nojenta. Manda mais um, vai. Gorfou. Vai comer de novo. Olha que delícia. Olha que delícia. Cara, olha que delícia. Não gorfa. Não gorfa. Engole. 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 Engole, filha da puta. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Vem. Quem mandou essa foi Marcela Barbosa. Esse daqui é o seguinte. É entrar na praça de alimentação, comer sua própria batata, falar que tá fria e meter a mão na comida do outro. Você acha que deu briga? Pode aceitar? Pode aceitar? Pode. Pega uma. Não, não quero. Pega uma. Posso ver a sua? Posso ver? Pode aceitar? Não, não sei se eu não quero, mas ela foi enfriada no meu amigo dele também. Mas tá boa. Deixa eu ver a sua também? Pode mesmo. Ó. Obrigado, hein? Posso ver? Posso ver a sua também? Ah, gente. Também pode. Estou aqui na frente do McDonald's. A gente comprou um lanche lá no Burger King. Esperamos o lanche esfriar e agora a gente vai ver o que acontece quando a gente tenta trocar o lanche aqui no McDonald's. Então se liga só na treta, meu amigo. E essa pegadinha quem pediu foi Isabelle Ross. Então, meu truta, se liga só na brisa. Alguém pode trocar aqui pra mim, por favor? Tá frio esse lanche, troca pra mim, por favor. Esse lanche tá gelado, preciso que você troca pra mim. Pô, mano. Eu paguei pelo lanche gelado. Que lanche? Precisa trocar, mano. Não, mas eu só preciso de um lanche. Mas a gente não pode trocar a bolsa. Ah, mas veio gelado. Mas é outro restaurante. Mas troca pra mim, pô. Tá gelado, olha esse lanche. Você não troca do Burger King, que é McDonald's. Eu sei, dá pra ler. Tá escrito aqui, ó. Então, então. Preciso de troca, Daniela. A Daniela, né? Tá gelado. Mas eu paguei pelo lanche gelado. Então, só que você falou no Burger King, não aqui. Mas eles me deram uma sacola do Mac. Você tá com brincadeira? E você tem que brincar pra lá? Tá gelado. Tá bom. Tá gelado. Troca pra mim. Troca pra mim, tá gelado. Tá irritado? Você tá irritado? Por que você tá irritado? Você não... Tá irritado, hein? Tá irritado. Mas eu não deixei você meter a mão na minha cara. Ele enfiou a mão assim no lanche na minha cara. Tô aqui na frente do Shopping Bourbon, aqui em São Paulo. E a trollada é a seguinte. Andar de pijama pelo shopping e dançar metralhadora no meio da praça de alimentação. Quem pediu essa pegadinha foi Eduardo Ribeiro e Paulo Castellani. Mano, eu juntei as duas num só. Se liga só na onda. Pega a metralhadora. Trá, 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 trá. As que comandam vão no trá, 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 trá. Rá, 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 lepo, lepo. É tão gostoso quando eu rá, 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 rá. Ai, caralho! Ai, caralho! Caralho! Vai! Caralho! Filha da puta! Cara, risadas mil. Quadro foda. E, meu amigo, até daqui 15 dias, manda aí o seu desafio aqui pra nós. Falou, moleque. É nós. Até daqui 15 dias. Porque eu fui. Aileriia da Pушка. Tenta, que é o quê? Caio. Vai!